Carinho Bora? Deixa eu começar Fala galerinha linda Bom dia Vamos lá, mais uma live Vamos fazer com o estouradinho todo ele? É muito pra cá Oi? Ele vai dar uma caixinha Bem direto Jonas Chujo, Jonas Chujo Abre ele, vem André Vamos lá então, né? Quem dividir esse cabelo? Então é Mais uma técnica Bom dia, Catiane Bom dia, Rosa Vamos fazer diagonal, vai Fica melhor, que a gente não fica esbarrando Bom dia, pessoal Vai chegando e acompanhando essa live Técnica de luzes no papel Tudo costuradinho, tá gente? Olha Muito prático Nath, você é 10 Estamos começando a trabalhar esse cabelo, gente Com OX de 20 volumes Tá? Então Vocês vão acompanhando aí E aprendendo mais uma técnica com a gente Vamos trabalhar mechas bem fininhas Tá? E em diagonal Já estamos com 250 pessoas Legal, gente Obrigado pelo carinho Tá? O objetivo da cliente é Clarear apenas mais um tom Esse cabelo Tá? Então Nós vamos entregar esse resultado pra ela Ela está nos pedindo Quem tá aí a primeira vez na minha live Que nunca acompanhou uma live minha Comenta aí Quem não me conhece Meu nome é Anton Rungi Sou educador na área da beleza Ministro cursos presenciais E cursos online Então se é a primeira vez de você na minha live Comenta aí comigo Tá? Quem tiver a primeira vez aí Andressa, não esquece de dar uns toquinhos na tela, tá bom? Sim Bom dia, Luciene Fabiana, amo suas aulas Obrigado, Fabiana E gente, vocês que estão aí Dá uma moralzinha pra mim Compartilha essa live pra mim aí Tá? Me dá essa força Pra que você pôr o pensão Deixa ele um pezinho no cantinho, Jonas Eu e o técnico Jonas Estamos fazendo esse cabelo Vocês podem acompanhando em todo o passo a passo Toda a técnica Tânia Vieira de Uruguai Quem aí é a primeira vez na minha live Comenta aí por favor, gente A de novo comentou eu Olha só Vocês querem ganhar uma aula Gratuita do meu curso De colorimetria online Olha só pessoal Responde aí pra mim Quem quiser ganhar Uma aula gratuita Do meu curso de Colorimetria online Colorimetria online É muito simples Você vai ali em cima Na descrição da live Tem o meu grupo de cursos Clica lá no meu grupo Você vai acessar o meu grupo E lá eu vou disponibilizar Uma aula gratuita Do meu curso de colorimetria online E deixa eu contar pra vocês Mais um projeto Que eu estou Vira aqui Oi gente Bom dia Satisfação vocês na minha live Eu estou com um projeto De cursos online Por apenas 47 reais 18 videoaulas De colorimetria Você vai ter aula teórica Você vai ter aula prática Duas técnicas de luz do papel E mais Curso de cortes feminino 12 cortes eu ensino 29 reais Aí você me pergunta 29 por mês? Não Uma única parcela de 29 reais Vai ali em cima Na descrição da live Entra no meu grupo Lá eu já vou dar uma aula Gratuita pra vocês hoje E vem participar comigo Gente Vamos acompanhar aqui Tem bastante gente Pela primeira vez aqui Tem? Sim Então vamos lá Quem quiser O seu celular está fácil Vem Andressa Mostra aí pro pessoal Como é que entra no grupo Pede pra Dagmar te ajudar Anton qual é essa técnica? São mechas costuradas Na diagonal Tá no rei? Tá no rei Entra lá no rei E mostra como é que vai fazer O pessoal Vai entrar no meu grupo Tá? Tem que dar um pouquinho Na tela que ele embaça Tá? Vai rolando Vai rolando Até ele chegar na live Aí o pessoal pode Acompanhar Entrar no meu grupo E lá tem promoção Da linha do produto ProRé Lá você vai encontrar Os meus cursos online E você já está aqui dentro Ficou? Pra mostrar? Sim Ensinou o pessoal Como é que eles entram? Aham Tá um foquinho na tela Pra não embaçar a imagem Sempre que eu passar o braço na frente A imagem está desfocada Quantas pessoas estão com a gente aí Andressa? 286 286 Então vamos lá pessoal Eu não quero desfocar Quando ele desfocar Você vira ao contrário A imagem e volta Filma você e filma o cabelo Aí ele volta Vamos fazer Pra todo mundo aprender as técnicas Eu vou ensinar alguma coisa Pra vocês agora aqui pessoal Olha Quando você for aplicar Luzes Fazer luz A aplicação Você começa aplicando no meio E vai subindo o seu pincel Vocês estão vendo aqui? Vai subindo Vai subindo Parou ali em cima Olha Eu não quero tão próximo a raiz Então Por isso que eu estou Deixando uma distância maior da raiz Tá? E sempre faça uma boa aplicação Nunca com o pincel em pé Sempre com o pincel deitadinho Tá bom pessoal? Lagrimas Os olhos Lagrimas Bom dia pessoal Que vai entrando Tem bastante gente Muita gente nova aí Que é a primeira vez? Sim Olha aí Quem quiser cursos comigo Dezoito vídeo aulas De colorimetria Dezoito gente Por apenas Quarenta e sete reais É imperdível gente Bom dia meu funcionário Bom dia E são horas de chegar Catiane Tenho medo de fazer Luzes no papel Olha só Depois que você fizer o meu curso Eu garanto que você perde o medo Quais são os problemas Que podem acontecer Quando você trabalha Com luzes no papel São os seguintes problemas Olha Manchar a raiz Não fazer uma boa aplicação Ó Essa lume está rasgada Mas vai nesse mesmo Lagrimas Prepara pó pra gente Posso que o lume está Pro ré com a XD Pode fazer agora De trinta volumes Nós começamos com vinte Ela só faz na toca Olha só Vem fazer um curso comigo Que eu garanto Que você vai perder o medo De trabalhar com luzes No papel Pram Posso passar Onde já tem também Pode Aqui no caso Ela já tem luzes Ela começou com o moreno iluminado Aí depois ela ficou mais loira Aí ela ficou mais loira Agora ela quer ficar mais loira ainda Vocês já sabem né Como é que é um vício Pra ficar loira né Então Mulher nada é fogo Começa Coirinho Vai aumentando Vai aumentando Quando vê Ela está uma Lady Gaga Catine vai te chamar no privado Legal Olha só Andressa Fixa também O meu Whatsapp Além do grupo Que o pessoal Vai ganhar uma aula gratuita Quem foi no meu grupo hoje Tá Aliás Eu vou fazer melhor Eu vou dar duas Vira aqui Eu vou dar duas Videoaulas De colorimetria Gratuita pra vocês Vai lá no meu grupo Duas videoaulas É o que vocês vão ganhar E foca aqui Andressa Doze Nove Oito 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 Cinco Quatro Sete Quatro Quatro Um Nossa O momento é ruimzinho Não tem mais? Como faço pra participar Dos seus cursos? Ô Salô Chama a Josi aqui pra mim Pra lá no fundo É muito simples Andressa Pega o celular aí Mostra como é que o pessoal Vai entrar no meu grupo Sim Francisca É muito lindo o seu trabalho É meia dica Obrigado Obrigado Francisca Gente Quarenta e sete reais Um curso de colorimetria Vinte e nove reais Um curso de cortes femininos Tá? É muito simples Vai lá no meu grupo Tá? Entra lá no meu grupo A Andressa vai mostrar Como é que vocês vão fazer Pra entrar no meu grupo Aí vocês vão apertar aqui em ver mais Aí é aqui ó Cursos com Anton Rund Pode pôr esse restinho aí Cadê a área? Cadê a área? Eu já tô nesse grupo É esse grupo aqui Tá pessoal? Bastante gente já entrou Aluminha Aluminha Cadê a área? O que você acha? Olha aí pessoal O que fazer quando a Ox começa a esquentar? Olha só O que vai fazer a Ox esquentar? Em primeiro lugar Se na hora de preparar Na hora de preparar o pó Você bater muito forte Não pode bater o pó muito forte Tá? E Tá livre a carteira Pronto do computador Não pode bater muito forte Tem que colocar a proporção correta de pó Assim não acontece esquentar Tá bom? Por que que você sempre começa com a Ox de vinte? Porque é o seguinte Olha É Eu comecei com a Ox de vinte aqui Eu Eu ganho tempo Tá? Pra esse cabelo abrir Com mais tranquilidade Então Eu ganho tempo Começando com a Ox de vinte Agora eu mudei pra trinta Então na frente Talvez eu termine com a Ox de quarenta Isso vai me dar um tempo maior Pra trabalhar Tá? E aí eu tiro Todo o alumínio do cabelo dela De uma única vez Porque É A Ox de vinte Ela age mais lento E a de quarenta Age mais rápido Então a frente Eu quero que a Ox de quarenta Trabalhe mais rápido Tá? Do que A parte de trás Que vai ser a última parte Que eu vou aplicar Vai ser a parte de trás Cleuton Alves Curso top Calorimetria avançada Olha aí Ele tá no curso Calorimetria avançada? Sim Legal Aí o Cleiton Jonas Põe seu pensãozinho No canto Olha aí Tem alunos do meu curso aí Que estão acompanhando a live Pera Pode levantar a cabeça Glaucia Quero fazer uma morena iluminada Qual a altura de som E qual o número de sinalização? Olha só Morena iluminada Você tem Muitas possibilidades São inúmeras Fundo de clareamento 7 ou 8 Aí você pode trabalhar Com 6.7 7.7 7.41 8.73 É muita variedade 7.73 7.74 7.17 Você tem uma infinidade De possibilidades Quando você trabalha Com morena iluminada Então por que mancha a raiz? É seu pensãozinho A raiz mancha Muitas das vezes Por causa de uma aplicação Não muito correta Tá? Então você Deu uma bobeada Deixou excesso de pó Ou falta de pó descolorante Você vai manchar essa raiz Tá? Olha Eu nunca começo aplicando Com o pincel em cima Senão vou acumular pó em cima Sempre começo aplicando Do meio pra cima E aí o pincel Chega lá em cima Menos carregado De pó descolorante Isso faz com que Eu não erre Tá gente? Olha só Eu não deixo Faltar pó aqui em cima Também viu E sempre eu deixo Uma margem de segurança Entre o cabelo Da raiz E o pó descolorante Vocês estão vendo? Bom dia Rosângela Então na metade do cabelo Já mudou a x É isso? Isso Daqui a pouquinho Eu vou começar A vantagem de trabalhar No papel alumínio Qual é a vantagem É a segurança que eu tenho Eu estou aqui Eu posso demorar 5 horas Para fazer esse cabelo Eu começo agora Eu posso ir almoçar Voltar Eu tiro os primeiros alumínios E posso continuar A aplicação Com uma margem de segurança Muito grande Débora Moreira Sempre tive dúvidas Se o papel alumínio Danifica o cabelo Poderia me explicar Por favor? Não danifica Isso no meu curso De química capilar Perguntaram A gente ensina Não danifica não Pode tranquilamente trabalhar O que acontece é o seguinte O alumínio tem dois lados Tem um lado fosco E o lado brilhante Se você deixar o lado brilhante Ele vai esquentar Mais o cabelo Tá? Só isso Mas Quanto a Danificar o cabelo Não Eu sempre gosto De trabalhar Com o lado fosco Para dentro E o brilhante Para fora Tá? Juliana A diferença Entre as agis É somente o tempo? Isso A única diferença Entre Peróxidos É o tempo Tá? O X de 20 Pode chegar no mesmo tom Da X de 40 O X de 10 Chega no mesmo lugar Da X de 40 É igual você viajar De São Paulo Até a Bahia Utilizando um Honda Civic Os dois chegam Só que O Honda Civic Chega mais Porque ele é o X de 10 Mas os dois Chegam Tá? Ei pincel Uma morena iluminada Não só um caramelo Qual cor? Tom caramelo Gente Caramelo Ele é um tom Marrom quente Seria aí Um 7,73 Olha aí gente Você empilha Tudo bonitinho Organizadinho Não precisa ter desespero Para trabalhar com alumínio A gente consegue Toda essa segurança Acontece Se você bobear Na aplicação da toca Você acaba Dentro da toca Alguns fios Não clareando tanto Pode fazer luz No cabelo com Botox? Pode Porém Eu aconselho Teste de mechas Tá? Francisco Meu cabelo está preto Eu queria clarear Mas sei lá Isso é algum problema? Nenhum problema Você tem que ver Só a resistência Do seu fio E se o cabelo For coloração Que tem nele Ele não vai Revelar tanta cor Assim Marisa Boa tarde Aula maravilhosa Parabéns Obrigado gente Pelo carinho Você imagina O meu curso online Com 18 videoaulas 18 Por 47 reais Gente É menos de 3 reais Cada videoaula minha E eu vou dar Duas Duas aulas de presente Sabe o que são? Duas videoaulas Gravadas em estúdio Profissional Lá para quem for No meu grupo E como é que o pessoal Vai fazer no meu grupo Andressa? Você quer mostrar de novo? Para eles? Poderia usar Poderia usar Tecnico de eriçado Nesse cabelo? Poderia sim Tá? Só que o eriçado Você tem que tomar Uma única coisa É o seguinte Que Em alguns casos O eriçado É Tem cabelo que Quando você eriça Ele é Dificílimo Para voltar Tá? Eliana gostaria De participar Dos cursos Mostra aí Andressa Como é Gente Curso de corte Feminino Olha só Deixa eu mostrar aqui Para vocês Celularzinha Me bichadinho Mas dá Tá aqui Minha live rolando Vocês estão vendo Minha live rolando aqui? Você vai vir aqui Gente Olha Vai clicar aqui Olha Cursos Anton Olha só O Facebook Joga direto Lá para dentro Do meu Facebook E gente Olha quanta gente Já chegou para o meu grupo Vamos lá Vai você também Lá para o meu grupo Gente Uma aula De presente Para Qual é aquela técnica Onde passamos O descolorante em V Ah é O eriçado Tá Você faz a Aplicação do descolorante Em V Para não marcar O eriçado Você consegue fazer Moreno iluminado Já usando Mega Hair Consigo Já fiz Igor já entrou No grupo Pessoal Pessoal Vai lá Vai lá Para o meu grupo Duas aulas De glorimetria Gratuita E quem quiser O meu curso Eu vou lá Passar o link Para quem quiser Já acessar hoje O meu curso Meu amor Joga aí No meus favoritos Tem as duas aulas De glorimetria Joga lá no grupo Para todo mundo assistir Tá Quem já estiver No grupo Vai ter acesso A aula Agora Já estou disponibilizando A aula Viu gente A minha equipe Está toda aqui Empenhada A minha equipe Trabalha redondinho Aqui Pessoal É Vocês querem ver Como é que a gente Colta esse papel alumínio Aqui Dá uma corrida Na dagma Andressa Nunca esqueça De tocar na tela E aí O pessoal Está aprendendo Com a dagma aí A dagma não premeu Ainda não Ela geralmente Entrei na câmera E volta Para cá Andressa Só mais esse Pessoal Acompanhar E o toquinho Na tela de sempre Andressa Aquele toquinho Lindo O curso tem certificado? Tem certificado Tem apostila Gente Por quarenta e sete reais Olha Quarenta e sete reais Um curso Que todo o livro Dias Muito completo Gente Muito completo Mesmo Aproveita a quarentena Para estudar Para se qualificar E para voltar Ao mercado De trabalho Com um diferencial Na sua carreira Fran Vinte e nove reais Vinte e nove reais Curso de cortes masculinos Vinte e nove reais Curso de escovista profissional Vinte e cinco reais Olha aí pessoal Mexas sempre fininhas Não trabalhem Com mexas grossas O trabalho Fica mais limpo Fica mais organizado Fica mais bonito Dagmar Prepara para mim Um pó Com a X de trinta E o meu WhatsApp Está fixo aí Andressa Sim Oi Vamos ver aqui Quanto você cobra Na coloração E se eu sair De Sul Acho que é do Sul Do Sul Vai lá no meu grupo Maria Pinheiro Na descrição Da live Eu te passo Maiores informações Chegou meio incompleta A sua mensagem Pode ler nos comentários Aí Andressa Gabrieli Por enquanto é só É a Angela Que eu acho que é o curso Olha só Muito simples Você entrar na descrição Da live E gente Daqui a pouco Eu vou abrir o primeiro Papel alumínio Vocês vão ver Como é que está a cor Da primeira mecha Do cabelo dela Tá E lá no grupo Eu vou informar Toda a linha De produtos Que eu trabalho É a linha Da Pro Hair Tá gente Produtos de primeiríssima linha Oliveira Tenho muita dificuldade Em cortes Será que consigo aprender Com seus vídeos Olha A Fran Se ela estiver no grupo Aí pergunta pra ela Gente Ela era iniciante E ela aprendeu os cortes Comigo Eu dou certeza Que você aprende Certeza E vinte e nove reais Apenas Pra você se qualificar E aprender os cortes femininos São doze cortes Do longo ao curto O Sete Gomes Maceió Sem dúvidas Ele é o cara Obrigado gente Pelo carinho de vocês Pra mim é uma honra E quando eu tenho Vocês aqui Nas minhas lives Me acompanhando Mandando joinha Mandando coraçãozinho Gente Eu fico honrado Com isso Tá Eu fico honrado Pra mim Gratidão eterna A todos vocês Rosângela Não abaixa a cabeça Eu tinha pavor De calorimetria Agora depois Que fiz os cursos Como eles estão Olha a Rosângela Siman Aí Também é minha aluna Do curso de colorimetria De corte Eu acho que a Rosângela Tem vários cursos O meu também E hoje consigo fazer Luz com excelência Gente Comenta com o pessoal Aí se o meu certificado É bonito Se não é bonito É digitalizado Tá gente Assinatura eletrônica Minha Tudo completinho Gente É muito carinho Eu coloquei Pra poder Passar esses cursos Pra vocês Pram Ferreira Sem contar Se você tiver dúvidas Para executar Algum trabalho No seu espaço Eles te dão suporte Pelo atos Que Deus abençoe a todos Amém Vocês tem a minha equipe Gente Que dá um suporte Extraordinário Pra vocês A Maria Sentindo a minha equipe Que dá um suporte De trinta Sim Olha gente Conforme eu vou chegando Mais em cima Eu vou Olha Eu vou deixando um pouquinho Mais próximo Tá Agora Agora Como nós estamos trabalhando Em dois Aqui Vai ter que ser assim O Jonas faz uma mecha Eu faço outra O Jonas faz uma mecha Eu faço outra Senão Um vai atropelar o outro E olha Eu até quero me atropelar Fran Ferreira Sim Aprende Aprende tranquilamente Comecei cortando o cabelo Do meu esposo Nunca havia cortado antes Ficou ótimo Eu juro que o O Jonas está sabotando O meu trabalho Aqui Jogou pó do meu lado Eu dizia O seu manchão Estou sendo sabotado Olha aí pessoal Daqui a pouquinho Já vamos abrir A parte de trás Para que vocês vejam Como está ficando O clareamento Do cabelo da Ellen Gente Vocês querem ver? Quem quiser ver aí Manda um coraçãozinho Para mim Dependendo do número De coraçõezinhos Acabou aqui Eu já abro Para vocês olharem Como está ficando O dia hoje Não está muito quente Então vai clarear Bem tranquilo Fran Ferreira Semana que vem Eu vou fazer um corte em V Feminino E platinar Olha só gente E olha pessoal Faz apenas Fazem apenas Vinte e nove minutos Que nós começamos Esse trabalho Pessoal Vocês vão ver Que Vinte e nove minutos Com o AX de vinte O quanto abriu Esse cabelo Levanta mais a cabecinha É Então daqui a pouquinho Eu já vou abrir Galera E gente Quem quiser uma aula Comigo Gratuita A Andressa Vai mostrar mais uma vez Como é que vai chegar Lá No meu Grupo Alan Estou amando a live Vocês são excelentes Profissionais Obrigado pelo carinho De vocês Para mim é uma honra A ter Cada um De vocês aqui Tá Estou indo bem tranquilo Você pode ver Que eu e o Jonas Nós vamos terminar aqui Praticamente juntos Então esse cabelo É um cabelo Que Ele vai clarear Com muita tranquilidade Vai clarear Por igual Tá Não precisa ter pressa Para trabalhar Olha só Já tem bastante gente E a Josi já mandou A aula lá Não mandou? Vou ter que mandar de novo Para você entrar mais gente E manda os valores Dos cursos Para o pessoal Que quiser fazer curso Já Já mandou? Manda lá Para o pessoal Quem quiser se inscrever Já libera o acesso Agora gente Terminou a live Você já pode se tornar O meu aluno E assistir as minhas aulas Lá eu vou ensinar Como você neutralizar Tonalizar o cabelo Matemática da colorimetria Muito completo E Você vai ver A linha de produtos Que eu trabalho Rosângela Simão Gosto tanto dos cursos Que até meus filhos Fazem também Olha que belezinha E já estão trabalhando Obrigada pelo carinho Juliana está aqui também Boa tarde Como foi feita a divisão? Qual Juliana? A que veio aqui Juliana Bergamo? Isso Eu ia falar sobre nós Olha aí pessoal Mexe as fininhas Tá? Bem fininhas Que quando ela mexe Quanto mais fininha Deixa eu A mão Deixa eu sujar Como foi feita a divisão? Divisão em cinco partes Quatro partes E a franja Divisão comum Divisão simples Tá? Carina Adoro o seu trabalho Juliana Eu passei uma tinta Eu passei uma tinta No couro cabeludo Porque tem luz Por vinte e nove reais Oi? Marcia Veiga Oi amores Estava procurando vocês Tá do mesmo tamanho do meu Você já tirou a costura Faça mesmo Tá do mesmo tamanho? Ah não Porque eu fiz bem rasa A minha costura Você viu? Oi Andressa Marcia Veiga Oi amores Estava procurando vocês Marcia Veiga Aluna minha também Marcia Fala aí Pessoal Vale a pena Fazer o curso Ou não? Celina Estou amando Essa técnica E no meu curso De gulorimetria Vocês vão aprender Duas técnicas Levanta mais a cabecinha De luzes No papel Duas Tá gente? Olha Enquanto o Jonas Terminar E eu não vou começar A frente ainda Vou esperar ele aplicar E vou dar o recadinho Pra vocês Tá? Vira aqui Andressa Olá pessoal Bom dia Quem tá chegando agora Na minha live Gratidão Que vocês estejam comigo Quem quiser ganhar Duas aulas Duas Eu vou dar duas aulas De um curso De colorimetria Pra vocês assistirem Pra vocês verem Como é o meu curso Vai na descrição Da live Meu grupo tá ali em cima Eu estou com um projeto Pra ajudar os colegas De profissão Curso de cortes femininos Por 29 reais Curso de cortes masculinos Por 29 reais Curso de design De sobrancelha Vai começar segunda-feira 27 reais Tem o curso De tricologia Cosmetologia Química Capilar Cosmética Muito completo Gente Vai lá no meu grupo Vai conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Você que ainda não conhece E vamos continuar Naquele cabelo E um cabelo crespo Usa a mesma técnica? Sim Sim Dá pra fazer a mesma técnica A frente aqui Olha Andressa Deixa mais pra cá Pro Jonas A frente aqui Gente Olha Acompanhando A linha de contorno Do rosto dela Tá Eu vou vir aqui E tirar uma mexinha Em diagonal A gente quer deixar Ela linda Gente Ela já é linda Vai ficar mais ainda Olha só Esqueça só aqui Na tela A tranquilidade Gente De se trabalhar Tá Sempre trabalhando Com mexinhas finas Um trabalho Bem minucioso Tá pessoal Gente Quem puder Compartilha aí Minha live Compartilha em grupos Tá Eliana O que eu posso fazer agora Para o couro cabeludo Ficar claro Pois não queria perder as luzes Olha só Você vai ter que descolorir Tá Fazer uma decapagem Tá É o único jeito Você vai ter que descolorir Esse couro cabeludo aí Essa Couro cabeludo não Cabelo na raiz Né Você precisa de modelo Pra química? É Eu vou precisar A hora que terminar Essa epidemia aí Essa quarentena Enquanto tiver quarentena Eu vou estar só no No online Tá gente Olha Começamos a aplicação aqui Tá Com bastante Tranquilidade Eu hoje Estou como auxiliar Do Jonas aqui Boa tarde Pessoal Que está entrando Só não estou conseguindo Entrar no curso No grupo Olha só Mostra aí pra ela Como é que ela entra O Andressa Gabriel É impossível Que o grupo Já esteja cheio Será que Já esteja cheio O grupo Gente Vamos lá Andressa Explica aí Voz alta Pra ela Ó A página aqui Fala mais alto A pessoa não vai te ouvir A pessoa está muito longe Do outro lado Aí vocês vão apertar em ver mais Aqui ó A live está rolando E olha só E a Josi já mandou vídeo Já mandou Olha a videoaula aqui gente Gente Dá uma olhada pra vocês verem Pode filmar aqui Olha Olha pra você ver Essa videoaula maravilhosa Gente Gratuita Olha a videoaula lá gente Corre lá Como eu prometi Eu vou dar uma videoaula Gratuita Pra vocês Gratuitamente E se você quiser fazer o meu curso Você corre lá E faz a sua inscrição R$ 47,18 Videoaulas De um curso Muito completo Gente Sai daqui Corona Fazendo as mechas Fazendo as mechas em cabelo cacheado Depois de lavado Escaça o alto ao normal É Em média gente Cabelo cacheado Demora duas semanas Pra voltar ao normal Por que? O pó descolorante Ele contém Tio Contém Persulfato De amônia O persulfato de amônia Ele vai Mexer nas cadeias De sulfuradas Do fio E ele vai demorar Umas duas semanas Você tratando ele Pra ele voltar ao normal As vezes volta Viu gente Na lateral Você está usando a X30? Sim Sim Se eu tiver que preparar Outro pó Eu vou O que faço Para adquirir o curso? Olha só Você vai na descrição Da live Lá A minha equipe Já está colocando o link Pra quem quiser Adquirir o curso E lá Vai estar as duas aulas Gratuitas Que eu prometi Pra quem for lá Pro meu grupo Tá? Duas aulas gratuitas Gente Eu estou dando De presente Não é uma só não São duas aulas Gratuitas Que eu estou disponibilizando Uma do colorimetria 1 E uma do colorimetria avançada E lá você vai conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho Quem tiver a primeira vez Me assistindo Me acompanhando Daqui a pouco Vocês vão ver A franjinha Que o técnico Jonas vai fazer Tá? Pra vocês E aí eu vou passar A palavra pra ele Ele está muito quietinho Hoje Está disfarçado De bandido Do velho oeste Olha aí pessoal Falta pouquinho Pra gente terminar Esse cabelo Tá? Ó Aqui eu gosto Gente Fazer assim Círculos Com o meu pente Olha Círculos Está vendo? Então eu pego aqui O meu pente E olha Eu faço Esse movimento Ó Círculos E venho tirando a mecha Em círculos Ultra Ultra Mega Mechinhas Ultra Mega Finas Como falou O técnico Jonas Aqui Gente Dagmar Prepara metade De pó Agora com a X De 40 Por favor Márcia Veiga O Jonas Hoje está bem quietinho Mesmo Olha lá Não consegue nem falar Tadinho Jonas Dá um oi Para a câmera Olá pessoal Boa tarde Tudo bem com vocês? Estou bem concentrada Aqui na Na técnica Aqui Mas fica ligadinho E a Andressa Só filmando Com a gente Zildete Onde eu compro Esse produto? Na descrição Da live Tem o meu grupo Senta no meu grupo Lá É que eu fico triste Que a Andressa Me abandonou Hoje Por que Que eu já abandonei Hoje? Com a gente Eu não posso Paratinar não Gente Ah tá Entendi Maria Você é burra Sua na zona Não posso Trabalhar atrás Aqui não É até Não pode Poder Pode nem respirar Maria do Socorro A lateral Vai ser toda Na diagonal Sim Todinha Na diagonal Quer mostrar mais Para cá Pode mostrar Andressa Vamos tocar jogo Você já vai ficar jogo Aí piorou Então Uhum A vantagem comigo É que eu paro Para conversar Com o pessoal Antônio Onde você começa Exatamente O AXG30 Olha Na verdade Não tem um padrão Tá gente Você pode Alternar A hora que você quiser Por exemplo Aqui ó Eu vou alternar Agora A próxima mistura Para uma Segura de novo Saula Para mim Ela tá no celular Tive o celular Ele Tomou o celular Oh Segura Se mexer Ela quer fugir Para cima Por quanto tempo Terei acesso Aos vídeos O acesso É vitalício Se você quiser Comprar hoje O curso E assistir ele Daqui a 10 anos Você vai ter O acesso Ao curso Olha aí pessoal Márcia te deu Um oi Jonas Olá Márcia Pode soltar Minha senha Jaqueline Você é fera Você é fera Sinto firmeza Em tudo que você faz Obrigado gente Pelo carinho de vocês Pode misturar tá Como faço Uma decapagem Oi Como faço Uma decapagem Decapagem É com pó descolorante Tá gente Que a gente chama De descoloração Quando é cabelo virgem Decapagem Quando é um cabelo Com Coloração Juliana O patrão Tá de olho Olha o Jonas Bem concentrado Não tá nem respirando Já não tá bonitinho Com essa máscara Se eu souber O que que eu tô fazendo Com essa máscara Mostra uma língua O que que eu tô fazendo Gente muito simples De se fazer A técnica E eu já vou abrir Daqui a pouquinho O primeiro papel Pra vocês verem Como está ficando Tá E aí eu vou dar Um macete Pra vocês Quando você trabalha Com papel alumínio Pra você trabalhar Com margem Com margem De segurança Fran Ferreira Anton Tem um pente Que faz essa costura Você recomenda? Oi? Tem um pente Que faz essa costura Tem sim Dagmar Procura o meu pente De luzes Que já costura Tá no meio das gavetas Eu vou mostrar pro pessoal Aqui Você recomenda? Eu recomendo sim É que eu acostumei Tanto a costurar Assim o cabelo Que é mais prático Mas Eu recomendo sim Eu não tinha Nesse mamão Pra açúcar não Né? Theo Souza Por que na lateral? Eu não entendi Sua pergunta Theo É Marcia Veiga Jonas Tá parecendo um ninja Rosa Garcia Estou sempre aqui Obrigado Rosa Niva Boa tarde Estou vendo que as mechas Gente Olha São mega transparentes Tá Mechinhas finas Segura aqui Não Não é esse pente É o branquinho É um branquinho Que ele já Já dá A mecha dividida Ele é grande Ô Naga Isso Vou xingar Gente Dorma Pera Vou usar ele Na próxima Eliana Qual o x que devo usar Para decapagem E a quantidade Uma vez Que meu cabelo Olha Deixa eu te falar Se você não tiver Experiência De trabalhar Com cabelo Se você for Apenas um Consumidor final Cliente Eu não aconselho Você fazer em casa Viu Porque você pode Ferir O seu couro cabeludo Com pó descolorante Tá É muito sério Fran Ferreira O Jonas é fera Na escovação Secou Você é fera Na escovação Andressa Oi Vamos lá Quem quiser ganhar Duas aulas De aula gratuita Faz o que Andressa Entra no grupo E como que entra no grupo Eu vou entrar aqui Pera aí Leicione Tá aqui também O Jonas é fera Olha só gente Agora Mostrou como é Que o pessoal Entra no grupo Sim Na descrição da live Clicou Entrou no grupo Gente Olha esse pente Aqui agora Tá vendo esse pente Ele tem Dois lados Se eu quisesse Mechas grossas Eu iria fazer isso aqui Olha Tá vendo Pego aqui Ó Já tenho as mechas Costuradas Agora Eu como estou trabalhando Com mechas finas Olha só gente Eu venho aqui Faço isso Olha Ele já Dá um pouquinho na tela Ele já Divide O cabelo Pra mim E aí eu venho aqui Simplesmente O cabelo Já está dividido É muito prático Gente A vantagem Baixa o cabelo aí A vantagem De se trabalhar Com esse pente É ganhar tempo Tá Você ganha bastante tempo No procedimento No procedimento Rebeca Tem cabelos brancos Na parte da frente Da testa Como faz Tem como fazer mechas Assim onde tem cabelo branco Seria canice Né O nome que se dá É canice Tá Cabelo branco Concentrado E um ponto só É Tem como fazer mechas Tel Sousa Por que a lateral Na vertical Não está na vertical Está na diagonal Tá Diagonal Gente Olha aí Estão vendo O rostinho dela Está aqui Está o narizinho dela E está na diagonal Leiciane Oi Boa tarde Galera Oi Leiciane Técnica Técnica Leiciane Com a gente Aí Juliana Gente Olha o bullying Maria Mesmo com a pandemia Você não está agendando Com limitação Estou agendando Com limitação Sim Está com limitação Estou agendando Tá Estou atendendo Um cliente Aqui por vez Tel Sousa Estou amando O trabalho Muito limpo Olha aí Trabalho limpo Gente É a melhor coisa Que você faz Viu Estão vendo Pessoal Ó Eu vou com tranquilidade Não preciso costurar Quando eu uso Esse pentinho Mas Eu já Estou acostumado A costurar Gosto de costurar As mexinhas Tá A gente gosta De sofrer Jaqueline Maria Sou de Fortaleza Ceará Mas queria Ir aí Cuidar Dos meus cabelos Meu marido Diz que meu cabelo É preço de ouro Olha Que lindo Jéssica Antôn Podia fazer curso Só para técnica De mexa Eu tenho de colorimetria Que hoje eu ensino Duas técnicas De mexa Tá gente Vai faltar um pouquinho De poda Rosa Depois que terminar A aplicação Quantos minutos Vai esperar Eu já vou começar A abrir e olhar Sirlei Gostaria que você Fizesse meu cabelo Vem pra cá Sirlei Leiciane Quero um pente Desse de presente Anton Oi Leiciane Eu vou ver se eu acho Aqui Eu tenho que ver Se tem aqui ainda Se tiver Eu te dou Agora você Precisa Olha Deixa que curar O Dagman Você trouxeu o pó Aqui Você bate ele Com o outro Porque sobrou Pó sem mistura No fundo Da com boca Aqui É muito grosso O fundo Eliana Brito Eu tenho um curso De cabeleireiro Fiz tem alguns anos Mas eu ainda me lembro De muita coisa Olha só Faz o meu online Pra relembrar Valores super acessíveis Quarenta e sete reais Um curso Com dezoito Videoaulas Rosa Deixa essa live salva Por favor Vou ter que sair Vou deixar ela salva Onde fica o seu salão? Jacareí São Paulo É um centro técnico Tá gente Que eu tenho aqui Onde eu ministro aulas Eu tenho hospedagem Aqui Profissionais que vêm de fora Theo Souza Usando esse pente Na próxima vez Fica difícil Pegar as mesmas mechas? Na verdade Você nunca Pega as mesmas mechas Quando você trabalha Com luzes Viu? Nunca Só que elas ficam Muito semelhantes A conta grossa Quanto sapão de OX? 80 Esse é 90 25 Zé Lita Por que que o pó descolorante Com OX Fica meio afiado Mesmo fazendo um por um? Fica meio o que? Eu também não entendi Ó Eu trabalho com o pó da ProRé Na proporção de 3 para 1 Tá gente São 50 São 50 gramas de pó Para 150 ml de OX Jonas Você sabe o que o pessoal Tá gostando da nossa live? Nós começamos com 250 pessoas Tá quanto tempo de live aí? 50 minutos 50 minutos de live Nós estamos com 312 pessoas agora Então Então o pessoal gostou E o pessoal permaneceu com a gente O legal da nossa live É que ela não fica só executando um trabalho Enquanto o pessoal assiste A gente tá passando técnicas Pessoal Tirando dúvidas Nossas lives são mais institucionais Para ajudar os colegas de profissão Aqui tem que ser ninja Minha pessoal Você viu aqui a manobra Que eu tenho que pagar para pegar o pó Com a medida de pó e OX 3 para 1 Vocês estão reparando que a plaquete também Tem que acompanhar a divisão em diagonal Tá gente? Hum Ela arrumou hoje Pô Antônio É Por que que o pó descolorante com OX Fica meio aguado Mesmo fazendo um por um É a marca do pó Tá? A marca do pó Que você tá usando E Andressa Mais uma vez É Eu vou dar Duas aulas de colorimetria Gratuitas Tá? Gratuitas Duas videoaulas Completas Gravadas em estúdio Para quem for lá no meu grupo Do WhatsApp Então gente Corre lá no meu grupo Quem quiser adquirir meu curso Eu mando o link lá pelo grupo Tá? Mas duas aulas são de presente Para vocês Tá? Acham os maiores Para mim Ó Aqui a página O rei das escovas O que que aconteceu no mínimo fininho? O vídeo tá aqui rolando Aí vocês vão apertar aqui em ver mais Cursos com o Antônio Olha aí pessoal Olha quanta gente já entrou A facilidade de se trabalhar com esse pente É muito grande pessoal Eu gostaria de uma progressiva Que resolva o meu problema Eu adoro seus vídeos Progressiva da Proré Gente Zildete É melhor progressiva do mercado nacional Não tem melhor que ela ainda Cléia de Jesus Boa tarde Bom dia Boa tarde Não sei mais Eu nem sei que era São Um e dois Um e dois? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nem almoçamos Isabel E nos cabelos pretos Pega Pega sim Rosane Estão amando Neuza Onde é essa escola? Em Jacareí São Paulo Mas eu venho ser profissionais De todo o Brasil E do mundo Por quê? Porque eu tenho hospedagem Aqui gratuita Você Não paga hospedagem Eu tenho quartos Dentro do meu centro técnico Marcel Veiga Aulas muito bem explicadas Adoro Maria do Socorro Na franja vai ser Mestra costurada? A franja é o segredo Que o Jonas Que vai explicar Tá? Vai ser o gosto dele aí Gente Zildete Já fiz muitas progressivas Mas meu cabelo Está muito rebelde Cléia de Jesus Quem é aluno Tem direito? Sim Maria Anton faz colocação De mega hair Eu não faço Mas eu tenho parceiros Que fazem Olha só Eu não posso Atrapalhar o Jonas Agora Fran Essa plaquete Sempre firme No umbigo Ou seja A barriga Não é? Sim Agora que está no alto O Jonas está prendendo No peito Lourdes Por conta do óculos Você não consegue Cobrir tudo A máscara Exato Ele vai colocar Bordado Anton Rung A máscara dele Neide Vieira Meu cabelo Puxou para o verde Ninguém consegue Descolorir Descolorir ele Mais claro É Tem cabelo Que é complicado Como ele revela Viu gente Mas isso aí Pode ser Em virtude Da água Da sua região Ela perguntou Se pode ser O pó descolorante Não Pode ser A água Da sua região Já aconteceu De eu pegar Cabelos assim A gente precisa Trabalhar Com shampoo Desmineralizante No seu cabelo Antes de fazer As luzes Se usar O pó de uma marca E acho de outra Dá diferença? Não Não dá Boa tarde Estou amando Essa técnica Boa tarde Sandra Valor da progressiva Monta para mim Vai lá no meu grupo Que lá A gente informa Os valores Tá bom pessoal? Eu vou ali na caixa Quem falou? Então vai Porque já está na hora do almoço Sônia quer ver o resultado Uma coisinha Que ela falou Falar ali Eu vou Ver a diferença Na proporção De pó E oxe Sim Se caso For em oxe De uma marca E pó de outra Então a pessoa Vai ter que estudar E fazer Primeiro Para ver a resistência De um e outro É Descobrir o pó Por exemplo Da pro ré A gente faz Uma proporção De um para três Porque a gente Usa o pó Pra pro ré E oxe Pra pro ré Então a gente Viu que essa quantidade É É uma oxe Consistente É um pó Mais consistente Agora gente Jonas vai assumir Aqui A frente do cabelo Dela E fazer a franjinha Jonas Ela é toda sua Jonas Roberto Antônio Posso pegar As mechas Um pouco mais grossas? Pode Eu gosto De mechas Fininhas Gente Porque Ele Quer mexer Clareia mais rápido Clareia mais rápido Gente Terminando Nós vamos pegar Aqui E começar A abrir Terminando Aqui Nós vamos começar A abrir Luciana Boa tarde Antônio Jonas E Andressa Boa tarde Quando você Tiver Em dias Muito frios O outro Recurso Gente Olha aqui É você Aquecer As mechas Olha só Você pode Fazer isso aqui Com muita cautela Olha Dá uma Aquecida Nas mechas Em dias Muito frios Tá? Pessoal Aqui na Na franja Eu vou Continuar fazendo A mesma Costurada Ela não Quer Slice Na frente Mas eu faço Pelo menos Uma mecha Assim ó Fazendo em diagonal Em contorno Do rosto Tá? Eu não vou pegar Uma mecha reta Sandra Sandra Quanto tempo demorou Para montar Toda a cabeça Já estamos Com uma hora De live Então uma hora Né? Uhum E foram Assim Bem tranquilos Sim Sem correria Sem Sem Para mostrar Para vocês Que com o papel A gente pode Trabalhar Bem tranquilo Mas dá Para montar Em 30 minutos Em 40 Bem tranquilo Viu Se não fosse Ficar parando É O anto Parar Para Explicação Para vocês Esperar As pessoas Montar Podes Colorante Vamos lá Gente Olha Aqui atrás Até a metade Da cabeça Então a nuca Baixa E metade Da nuca Alta Nós trabalhamos Com a X De 20 No meio Da nuca Alta Até a coroa Nós trabalhamos Com a X De 30 Na parte Da frente Até mais ou menos Na metade Da parte Da frente A X De 40 Então E o restante Todo A X De 40 Até a franja Se não tiver Esse pente Posso usar Agulha de crochet Ou cabo De pente Pode Pode sim Aqui pessoal Eu uso O cabinho Do pente Mesmo Para fazer Olha só Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Ou Rodando Que nem o Anton Então faz Cada um Adquire A sua Técnica Mais fácil Estamos com 370 Pessoas Com a gente Olha que honra Gente Manda coraçãozinho Que a gente vai gostando Da um toque na tela Nesse Está desfocando Deve estar pegando A mão Do Jonas Deve toca Onde vai Você usa o Você usa o Ox de 20 30 40 Não dá diferença Dá sim Sandra A diferença Que dá É o seguinte A Ox de 20 A Ox de 20 Ela age mais lento A de 30 Mais rápido A de 40 Mais rápido Ainda Então Aqui atrás Olha Eu apliquei Já tem uma hora Que eu apliquei A primeira mecha E aqui Tem 10 segundos Que eu estou aplicando Essa mecha Da frente Então Eu preciso Que aqui Abra mais rápido Por isso Que eu usei Volumagem maior Entendeu Porque agora Vocês pensam Comigo Se atrás A gente passou Com a Ox de 20 minutos Já está uma hora A gente vai tirar Essa parte Vai ter que esperar Uma hora Essa parte da frente Para a gente poder tirar Então É essa a vantagem De estar Mudando As volumagens Das Ox Então Souza Adoraria Estar todos os dias Com vocês Para aprender muito Sim pessoal Agora sim Eu vou tirar Uma mecha Reta Tá Ó E vou continuar O mesmo esquema O cabelo Vamos fazer Uma técnica Inteira Em costura Você vai mexer Com o cabelo Que sobrou? Não Muitos coraçõezinhos Thank you Andresa Adorei Como sempre Trabalhar em equipe É tudo Sim Sandra Uma hora Só Eu demoro Até três horas Para fechar tudo Sim pessoal Vamos visar Que aqui A gente está Trabalhando em dois A gente sempre Trabalha em duas pessoas Se caso Se você trabalha Sozinho É bem mais demorado Mesmo Por isso Que mais uma vez Eu falo Que é bom Que você começar Com uma X de volumagem Menor Para você poder Trabalhar mais tranquila Alan Estou bastante empolgada Aprendo muito Com vocês Zelita Não estraga o cabelo A X de 40 Não Porque vai ser Um tempo Bem mais rápido De Vai ficar menos Tempo de exposição O cabelo Olha Já vamos Abrir o primeiro Papel Olha só Pessoal Sempre tentando O máximo Mechas Super finas Para também Poder Facilitar Abrir O fundo De clareamento Aqui Tá Quanto mais Grossa Mais vai demorar Para abrir Mais dificuldade Então vai ter que Deixar mais tempo Agindo O pó Sandra Faça assim Como você Começa com 20 Finaliza com 40 Parabéns Lembrando pessoal Nunca passar o dedo Na dobradiça Do papel Pode ver que eu só Dobro Próburo Meu estômago Já deu sinal de vida Eu tô dando aqui também Katia Eu sou Amanda Que maravilhosa Thank you galera Giz Leine Essa técnica Pode ser em cabelo Com mechas Que está muito claro Nas pontas E com raiz escura Sim Você pode estar Descartando as pontas Também Aqui como O nosso A gente pretende Mudar a flor Abrir um tom A mais Então a gente Está passando Nas pontas Para poder Clarear Ela a mais Sônia Tem luz Mas também Muito cabelo branco Eliana Estou amando Andresa da Silva Vocês são top E eu amei Seu nome Andresa Katia Dá para fazer Mechas em cabelo Com progressiva Sim Mas faz teste De mecha Depende do resultado Da cor Que a sua cliente Deseja Você fez teste De mecha Nesse cabelo Não Porque ela já É cliente nossa Há muito tempo Então A gente já sabe Tudo O que revela O que o cabelo Aguenta E outra Pessoal Ela fez mechas Aqui em Fevereiro Se eu não me engano Marisa Qual data Para cursos presenciais Não temos data Pessoal Tudo vai Depender Da epidemia Aí Então Enquanto Isso Bora fazer curso Online Para quando Vocês puderem Vir Fazer aula Prática Já vim Prática Prática Para o André Para o Jonas E o Andy Souza Meu neto adora Trabalhar com cabelo Fez um curso Mas aprendeu muito pouco Quer fazer com o Anton Bora Bora Compre as aulas Compre as aulas Para ele online Para ele já ir vendo Como que é a Tática Como que é a Tática Para ele já ir nos conhecendo Fran Ferreira Janus Agora você termina Essas quatro últimas Mechas retas Exato Só fiz uma Mechinha só Intercalando O contorno Do rostinho Dela E o restante Todas retas Janus Silveira Posso fazer progressiva Depois O Botox Pode Mas não no mesmo dia Tá Kátia Eu sou do Rio de Janeiro Meu sonho é ir para São Paulo Fazer um curso com o Anton Bora Aqui do lado Clarice Eu gostaria de participar Em curso presencial Em breve Pessoal Em breve Esperamos aí Logo logo Está recebendo vocês Novamente Aqui no nosso Instituto Sandra respondeu Aqui também Sim Retas Picotadas Bem fininhas Está esperando Não? Sei lá Sei não Está aprendendo A fazer cabelo Leila Santos Quando eu crescer Quero ser como você Vamos pessoal Ver aqui Então aquelas primeiras Mechinhas Que foi com a volumagem De AX De volume de 20 Vou abrir aqui Para você Toalhinha molhada Naga Não pega uma toalhinha molhada Olha Suba de coraçãozinho Vou deixar agora Vou deixar o Jonas Abrir Você dá um toque na tela Vai mais para lá Para não pegar a luz da rua Senão vai atrapalhar a visão Né Sempre dá um toque na tela Lá perto da mecha Gente Olha 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 Esse cabelo Olha Olha Aí uma olhada Muita perfeição Nessa montagem A tranquilidade Por ter trabalhado Com o nosso De 20 Esse movimento aí Parece que não Mas você ainda revela meio tom De abertura Olha só Thel Sousa, gente linda Tem que sair, que pena Dá um toque na tela aí pra eu voltar e focar Gente, eu vou falar uma teoria Rápida ainda pra vocês Quem quer ver a teoria de colorimetria Me acompanha, gente Ainda vou completar essa aula Pra vocês Olha A abertura do cabelo E tem saúde, Jonas? Sim Pega o pó pra mim, vai me mostrar o pó Ou lá, Guilherme? Gente, olha Que qualidade De resultado Andresa, gente, venham por um centro técnico Aqui em São Paulo, vocês vão fazer Muito sucesso Mostra o pó que nós estamos usando Olha o pó, gente Esse é o pó Encontrado nas maiores biqueiras De Belém Ainda não, né? Tá vendo, gente? Como é tranquilo trabalhar Deu pra montar a cabeça inteira Cléia, Jesus Tem uma cliente que usa coloração 3 E quer fazer mechas para morano iluminado Será que fica bom? Olha só É... Fica assim, viu? Esse resultado é depois de uma hora Depois de uma hora Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha Você que sabe, quer deixar um pouquinho ela? Uhum Fecha ela Tá saudável o cabelo, tá tranquilo Lareamento O pessoal tá gostando Já mandando bastante coração Andressa Sim Vem aqui comigo Oi, gente Eu espero que vocês estejam gostando muito Dessa aula que nós estamos dando de presente Pra vocês, tá? É uma live, tá? Não é igual a aula que eu vou ministrar lá em cima No meu grupo do WhatsApp, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês Sobre colorimetria Todo cabelo Filma aqui pra mim Todo cabelo natural Possui 3 pigmentos naturais de cor São as eumelaninas São as tricociderinas E são as feumelaninas Quando eu faço uma descoloração de um cabelo O que é o meu objetivo? É eu oxidar as melaninas naturais desse cabelo Primeiro tenho que oxidar o azul Que são as eumelaninas Que dão origem à cor escura do cabelo Quando eu elimino o azul A primeira cor que aparece É um vermelho acobreado bem forte Não é assim, gente? Então, o meu segundo passo é Eliminar as tricociderinas A tricociderina Ela é o pigmento mais difícil De você oxidar do cabelo Ela começa a aparecer no fundo 2 Que tá violeta O violete é formado por azul e vermelho Ela passa pro fundo 3, 4, 5, 6, 7 Fica até o fundo 8 Onde eu tenho laranja Eu ainda tenho tricociderina Então, eu tenho que passar do fundo 8 Se eu quiser eliminar totalmente a tricociderina E aí me sobra, gente Apenas as feumelaninas A feumelanina é a única Que eu nunca posso retirar do cabelo A feumelanina Eu posso tirar eumelaninas Eu posso tirar tricociderinas Mas, eu nunca posso tirar a feumelanina A feumelanina é o que vai dar resistência Ao fio de cabelo É o que vai dar força ao fio de cabelo Então, se você usar a teoria das 3 cores primárias Você vai ser sempre bem sucedido no seu espaço O mapa de fundo residual Ou tabela de fundo de clareamento Ele explica em cada fundo de clareamento Quanto sobrou de resíduos de eumelanina Tricociderina e feumelanina A aula que eu tô prometendo pra vocês No meu grupo, aí em cima do WhatsApp É justamente a aula que eu falo de fundo de clareamento O meu curso de colorimetria, gente São 18 videoaulas 18 Eu tô dando uma do meu curso 1 E uma do meu curso 2 Então, você vai ganhar duas aulas Quem for lá pro meu grupo E quem quiser fazer o curso comigo Eu saio por menos de 3 reais cada videoaula 47 reais as 18 videoaulas É muito barato, gente Tem perguntas aí? Leila Santos Anton, por que tem cabeleireira? Por que tem cabeleireira que só faz abrir com pó e o cabelo está pronto? Então, quem é cabeleireiro antigo Sabe que há muitos anos atrás Nós trabalhávamos sem tonalizar o cabelo Só com pó descolorante Hoje, tem cabelo que abre sem tonalizar Só com pó descolorante Fica muito bom Usa uma máscara apenas E existe um produtinho Que você coloca no pó descolorante Chama-se colift Colift, tá? Da Ígora Você mistura no pó O cabelo já abre Com branquinho Sem precisar tonalizar É antigo isso, viu? Qual é o valor? O curso Com 18 videoaulas 47 reais Colorimetria, gente É muito conhecimento E olha Que esse é o curso 1 O curso 2 tem 126 videoaulas Ana Lúcia A segurança que você passa É essencial para o nosso aprendizado Parabéns Eu já sou inscrita Obrigado, Ana Lúcia Obrigado pelo carinho Obrigado quem é meu aluno Quem está me acompanhando na live Quem tem carinho por mim Tá? Gratidão, gente Kátia Abençoado por Deus Dividindo seus conhecimentos Amém, gente Parabéns Quantas pessoas aí? 272 pessoas 372? 200 200 200? Quem tiver pergunta aí Pode fazer, tá gente De colorimetria Eu estou aqui com o maior carinho Para ensinar Para ajudar Tá? E eu quero falar um pouquinho Tem pergunta? Por enquanto não Eu quero falar um pouquinho Sobre o pó descolorante, gente O pó descolorante Para ser bom Ele precisa ter De 2 a 3 persulfatos Tá? Então ele tem que ter Persulfato de potássio Em maior quantidade E de amônia Em menor quantidade E aí Como que você faz Para saber O que está em maior quantidade Dentro desse frasco aqui Tá? É muito simples Tá? O que está em maior quantidade Vem primeiro na composição O que está em menor quantidade Vem no final Da composição Simples e prático Simples e prático Assim, tá? Essa semana No meu curso De tricologia Cosmitologia Nós explicamos muito De compartilhar De compartilhar Essa live Tá aqui a live Olha Deixa eu mostrar Pera aí Andressa Não sai daí não Ó Tá embaçadinho Vamos deixar focar Deixa focar Tá gente Eu sou bom Para falar na live Agora para Pera Andressa Vai não Estou virando a tela E vou voltar a tela E vou voltar a tela de novo Olha gente Essa aqui é a live Você vai na descrição Da live Cursos Anton Clica aí Clicou gente Olha O Facebook Te joga direto Lá para o meu grupo Olha só gente E está enchendo o grupo Hein Tá? Está enchendo o grupo Pessoal Foi uma mini aula Espero que tenha sido Boa essa aula Para vocês A minha equipe Já vai estar dando Suporte para vocês Lá no grupo Tá? Estou encerrando Essa aula agora Obrigado Gratidão O carinho que vocês Têm por mim Sempre Tá? É uma honra Para mim Poder dividir Um pouquinho Do que eu sei Com vocês Fiquem com Deus Tenham Um final de semana Abençoado E dúvidas Podem perguntar Lá no grupo Que eu dou Todo o suporte E gente Manda coração Manda muito coraçãozinho Para mim gente Muito Deixa eu ver O cabelo claro Como faz Para deixar a raiz escura Com o comprimento descolorido Tem que tonalizar Tem que pigmentar Essa raiz Tá bom? Gente Eu vou voltar Mais tarde Com esse cabelo No lavatório Tá bom? Vocês estão vendo Como é que ele está Abrindo bonito Né? Beijão Um ótimo dia Espero que vocês tenham Gostado da aula Fiquem com Deus